Bom, André, dá o Twitter aqui, por gentileza, mais uma vez. A pergunta pro torcedor do Cruzeiro tá aqui, tá lá no arroba TV Bande de Minas, hashtag DDBMG. Cruzeirense em quais posições o Cruzeiro ainda deve se reforçar para a temporada? Responda com a hashtag DDBMG. Respostas por aqui, ó. O Arcádia Mineira, tá dizendo aqui, lateral direito e centroavante. O Zé Rico, tá dizendo, setor de meio é que possui maiores necessidades, principalmente em relação a volantes. Box to Box, pois não existe no elenco ninguém com essas características, pelo menos mais três jogadores naquele setor. E mais, o Diogo Eduardo, Cruzeiro precisa agora de lateral direito, meia criadora, ó a camisa 10 aí, Gris, que você gosta tanto, e um atacante de beirada. Já trouxe, né? Tem lá, é o Marcinho, né? É o Marcinho. E o Leandro Soares, acredito que agora o Cruzeiro deve esperar para o início do campeonato e observar o desempenho dos atletas contratados. Só depois voltaram ao mercado para eventuais contratações pontuais. Acredito que esse ano o Cruzeiro vem forte para subir para a Série A. Há ventos bons, aliás, ventos bons soprando. Hoje nós falamos sobre isso, né? Pela manhã lá na rádio. O Cruzeiro, pelo menos a minha avaliação, e não é uma avaliação ultra otimista, aquela passadinha de pano, não. Mas se você pegar o que está sendo feito hoje, o Cruzeiro já conhece a realidade. O Cruzeiro, ano passado, nesse mesmo período, ou no período de montagem do time, tinha as broncas das saídas, não sabia, não tinha a mínima ideia do perfil de contratação, estava perdido, não tinha dinheiro. Agora o Cruzeiro já sabe do que precisa. Já trilhou o caminho, já sabe onde se encontra cada problema nessa estada aí da Série B, e agora muda completamente o estilo de trabalho. Mas me parece um time mais lúcido, sabedor do que há necessidade. Não sei se você tem a mesma impressão, Gris. Acho que sim, é. Então acho que, me parece que o planejamento desse ano, ele vai começando de um jeito mais certeiro, encaminhando um time mais condizente. O Cruzeiro está contratando jogadores que ele tinha pouco no ano passado, que são jogadores da faixa de 23 a 27, 28 anos, que na teoria são os melhores anos. Dos jogadores, claro que isso vai variar, alguns atingem a maturidade mais tarde, outros atingem mais cedo, mas buscando perfis de jogadores que ainda estão buscando algo na carreira. Acho que isso é muito importante para o Cruzeiro nesse momento. Enquanto a reforça, Everton, concordo muito com o último ali. Eu também. Dá segurada agora. Acho que precisa de um lateral direito, porque não tem um reserva. Eu até pensarei na possibilidade de observar o Daniel Guedes no Campeonato Mineiro, mas tirando a lateral direita, acho que agora é observar, ver o que tem e aí depois fazer ajustes pontuais para a Série B. É, o lateral, ou seja, o lateral direito. É que você só tem o Cáceres, né? E aí você tem ali o Daniel Guedes, mas que não deve continuar. Vou fazer uma perguntinha assim, chatinha até. Mas se é bom, você vai responder. Não dá para achar outro Matheusinho Pereira na base, não? Só que do outro lado? Ano passado foi tentado arrumar o Matheusinho Pereira lá, né? O Valdir até chegou a jogar alguns jogos pela necessidade que o Cruzeiro tinha. O Felipe Conceição gosta de trabalhar com garotos, tem ido à Toca 1 para poder observar, tem puxado alguns atletas. Concordo muito também, como o Grisse disse com esse último tweet, o Cruzeiro tem feito algumas movimentações interessantes. É que naquele momento, se nós pegarmos o fevereiro do ano passado, tinha um núcleo gestor que estava ali apagando um baita incêndio com um treinador que estava com atletas recém-eliminados da Copa São Paulo para poder dar um treinamento. Não sabia qual dos jogadores ou quais jogadores iriam ficar. Ah, Robinho, Ariel Cabral, quem fica? Como vai ficar a situação de cada um? Hoje o momento da realidade para a imprensa, para o torcedor e também de quem está lá comandando, parece que todos nós já sabemos que a situação é grave, que é um caos, que é caótico, mas pelo menos para onde seguir e o que fazer. Tem que subir. Se o primeiro, segundo, terceiro ou quarto, isso não importa. O presidente já disse isso. Só que essas contratações vieram por necessidade. Aposta-se no Campeonato Mineiro para dar uma liga em alguns. E aí, Everton, você pode pegar um na base, achar um lateral direito, achar um volante. Na minha opinião, um lateral direito. Um zagueiro, caso o Manuel saia. Que ainda o Manuel não é certeza de ficar. E o Paulo é muito jovem. Mesmo o Eduardo Brocci chegando aí. E o Meio Campista, e aí vai no box to box, como o nosso telespectador disse, que não tem mesmo Cruzeiro, essas seriam as minhas prioridades. O ataque também não pode ser esquecido. Só que o Zé Eduardo vem, o Felipe Augusto chegou. Então é com calma para não agir com ansiedade no mercado. Ô, Gomes, lateral direito ou qualquer outra posição, você está sabendo de alguma coisa? Pode pintar no Cruzeiro aí? O Everton, o Cruzeiro tinha interesse no Paulo Henrique, lateral do Paraná Clube. Mas, ao que tudo indica, deve perder a concorrência para o Juventude. O jogador já estaria em Caxias para exames, assinatura de contrato. Ainda não foi oficializado, mas a informação aqui já está em Caxias. É um lateral de características diferentes do Cáceres. O Cáceres até contribuiu com alguns passos para a finalização, mas o Cáceres tem uma característica um pouco mais defensiva. É um lateral de menos apoio pelo lado direito do que, por exemplo, o Matheus Pereira, quando jogou pelo lado esquerdo. O Leandro Silva, que jogou com o Felipe Conceição no América, foi um nome que... Eu não sei se ele chegou a ser oferecido, porque trabalhou com o Conceição no América. Leandro Silva. É, e não vai ficar no Vitória, mas a informação que eu obtive é que não é um nome que desagrada, mas o Felipe Conceição acredita que é um nome que tem características muito parecidas à do Cáceres. E ter dois jogadores na mesma posição, com o mesmo estilo, para ele, no momento, não é o que ele quer. Ele quer um lateral que chegue um pouco mais, que dê um pouco mais de apoio. E não é o caso do Leandro Silva, que tem característica parecida à do Cáceres. Então, não é o nome, apesar de ter sido conversado sobre a possibilidade, o Leandro Silva, que não vai ficar no Vitória. Porque teve um telespectador ali que falou de camisa 10, né, Everton? Sabe quem eu traria para a lateral direito? Não sei. Contratinho até o final do ano? Quem? A Podi. Não, ele renovou na ponte. Tipo, pô, vindo aí. Tira de lá. Faz uma treta. Que treta? Faz uma treta. Pega alguém daqui para lá e traz o Apodi. O Apodi de volta ao Cruzeiro. Foi o nome da ponte da Série B, né? Um, dois, né? Junto com outros jogadores. Mas fez uma boa Série B. O Rodrigues que foi anunciado por São Paulo. Que, inclusive, estava na pauta do Cruzeiro também. Como é que chamava aquele meia que foi para o Fortaleza? Camisa 10 que até jogou. João Paulo. João Paulo. O... Tem pouco se falado, né? Eu acho que vai depender um pouco da questão física, né? Mas eu estou bem curioso com relação ao aproveitamento do Giovani com o Felipe Conceição. O Giovani meia. Não o Giovani lateral esquerdo. O Giovani lateral esquerdo já foi embora. É... Muito curioso. O Felipe Conceição, tanto na América como no Guarani, se nós formos ver volante de origem mesmo, ele jogava com um volante só. No Guarani era o Bruno Silva. O Rickson, que inclusive é um volante com ele, nem jogava tanto como volante no Guarani. Ele entrou vários jogos substituindo ao Lucas Crispim, como um meia pela direita. O Murilo Rangel, que é outro que jogava como um meia pela esquerda. Tinha mais características ofensivas com o Felipe Conceição do que o... Do que propriamente um volante, que era o Bruno Silva, né? Como eu falei. Então, o Giovani, eu acho que dependendo da condição física, eu acho que pode ser um nome que no ano passado jogou pouco, né? O Felipão falava da questão do peso e tal. Esse ano aí, melhorando essa questão, eu acho que é um jogador que pode ser muito bem aproveitado. Eu acho que é um jogador que pode ser muito bom.